Um trabalho soberbo, um trabalho caritativo, um trabalho de coração. Hoje a psicóloga Eliane Rogério conversa sobre esse assunto. O programa Gente Carioca recebe hoje com muita honra Eliane Rogério, que é psicoterapeuta corporal. Falei certo, pois é. Então ela tem muita coisa a nos dizer, pena que o tempo é curto. E Eliane Rogério, que tipo de trabalho é esse? Que segmento é esse da psicologia? Sim, vem da psicologia. Raixane, eu comecei pela bioenergética. Eu diria, eu comecei antes disso, eu comecei como atriz. Eu acho que a grande questão da diferença do meu trabalho é que eu tive essa sorte, essa oportunidade de ter sido atriz. E ter trabalhado, quando se fala em psicoterapia corporal, eu cito o meu grande mestre, que muita gente conhece, que foi Klaus Viana, da expressão corporal, e meu padrinho de casamento. E é uma pessoa muito especial, aonde eu aprendi muito com ele. Mesmo que esses anos todos eu tenha feito muitas formações, muito curso ligado à dinâmica de grupo, o trabalho de expressão corporal que Klaus criou foi fantástico. e me ajudou a construir o trabalho que eu faço hoje, que é o quê? Empoderando você. O que a gente precisa no momento atual é ser você. E renovar a autoestima. No momento de tantas mudanças no planeta e no mundo, a gente precisa estar bem com a gente e com o mundo. Trabalhando sempre na micro e macro regulação. Essas dificuldades todas que nós estamos passando, notoriamente, não só no Brasil, fora do Brasil, no exterior também, dificuldades financeiras, de relacionamento, de assassinatos diários, os noticiários só se vê assassinatos, uma criança já nasce assim, já ouve assim. Como é que a gente pode limpar esse quadro um pouco? Como é que a gente pode adoçar um pouco isso? Em primeiro lugar, Fernanda, eu passo parte do grupo que eu estudo neurociência. Então, se nós somos um corpo energético, nós somos energia. Eu pergunto, a gente fez um meio de comunicação para nos ajudar. Há necessidade de usar esse meio para ficar o tempo inteiro vendo tantas notícias? O que que te leva? Leva apenas a trazer o medo. Se você começar a olhar para você, para dentro, e ficar imaginando o que que eu posso fazer para o outro, eu posso modificar um pouco. Eu acho que o ser humano é um pouco egoísta. E não olha para o entorno que está em volta. A gente vê noticiário o tempo inteiro, e não vê a pessoa que está na rua e que pode ajudar. Eu acho que essa troca ajudaria muita gente que diz que está vivendo uma situação difícil, mudar esse olhar para ele e para o mundo. Quando ele pudesse trocar e compartilhar. Porque a gente precisa um pouco mais disso. Se a gente é um corpo energético, a gente precisa de ver que energia é essa que eu coloco no meu corpo, e que energia é essa que eu troco com o outro. Porque eu posso sair aqui no elevador, o outro vir e colocar a mão. Vai mexer com a minha energia. Mas se eu estou conectada comigo, se eu olho para dentro e começo a trabalhar com a minha respiração e com o meu pensamento, eu posso mudar a estrutura. Eu sempre cito alguém que a gente jamais pode esquecer, que foi o Victor Franco, que é um judeu, austríaco, que morreu, viu toda a sua família morta no campo de concentração e ele sobreviveu. Quem for procurar na internet vai ver a história de Victor Franco. E ele criou a ludoterapia, baseado no quê? No lúdico. E na possibilidade do pensamento, que nós somos capazes, tendo aonde for, ele viu toda a sua família morrer, mas não conseguiram matá-lo. Porque ele acreditava, pelo pensamento, que ele ia sair dali, como saiu, e se tornou uma pessoa famosa. E construiu um trabalho. Então é possível. Se uma pessoa consegue essa possibilidade, todos podem conseguir. Só depende de você. Você falou em moradores de rua. Você passou assim, no momento. Eu sei que você faz um trabalho muito gratificante. Você atende moradores de rua? Eu faço parte de um grupo que se chama Yoga de Rua. Que a gente trabalha com esse grupo, vai fazer quatro anos. Eu faço parte de um... Eu sou uma das facilitadoras. Nós somos um grupo de 15. Foi construído pelo André. O objetivo é pegar essas pessoas. A gente trabalha com a aula de yoga, com conversas. Temos um almoço. E levamos a ele para vários locais. Já levamos a teatro, a cinema. Nós temos uma convivência, uma troca. É trocar. É compartilhar. Não chega nem a ser um trabalho de psicoterapia. É conviver. E conviver essa troca, você tem uma riqueza muito grande. Tanto para mim, que aprendo a cada dia com eles. E essa oportunidade de ver como tem pessoas que na rua, com trabalho como Yoga, e como uma alimentação natural, está mudando a sua maneira de estar no mundo. Muitos estão conseguindo largar a droga. Porque a yoga faz essa relação. Eu também sou professora de yoga. E a yoga faz essa junção do corpo e mente. Já que a gente, essa semana, está na semana. Amanhã é o dia nacional da yoga. O que que fala a yoga? A yoga é a junção do corpo e mente. Está junto. Não é apenas uma postura. É colocar essa paz dentro de você. Como é que eu posso estar comigo e posso olhar para o outro? Nós estamos falando para muitas pessoas que nos assistem há muito tempo. São oito anos no ar. Então, muita gente nos perseguindo positivamente. Agora temos um canal no YouTube. Então, muita gente está assistindo. E eu queria que você dissesse, assim, um momento mais feliz, uma felicidade. O que é que a gente pode fazer esse povo ser mais feliz? Você já faz uma parte da sua vida, essa parte social. Como é que a gente pode... Não tem uma receita, né? Mas o que é possível ser feliz hoje em dia? Como é que é possível ser feliz? Eu acho a grande questão que você pode ser feliz quando você tem um tempo para parar, respirar e olhar para você. Porque eu só posso ajudar o outro se eu estiver bem comigo. E para eu estar bem comigo, eu tenho que sentar e saber como eu estou, quem eu sou, não deixando de ser você. Porque às vezes a gente quer seguir um padrão, que não sou eu, e aí eu não vou ser feliz. Mas essa parada, aprender a respirar, fazer contato, aquela coisa. Mas onde você está agora, inspira. Apenas isso, inspira. Solta o ar. Faz contato com você. Fecha os olhos. E apenas foca na inspiração e na expiração. Fácil. Tão simples. E você, apenas esse pouquinho, isso vai te fazer contato com você. Se você faz isso todo dia, cinco minutos, em 30 dias vai ter uma diferença. E outra coisa, não se aprisione no seu pensamento. Lembra, se nós somos um ser infinito e nós somos energia, nós temos milhões de possibilidades. Tudo é possível. E todos os possíveis podem acontecer a qualquer momento. Só depende de mim. Depende de mim, depende de nós também. Queremos você sempre aqui no programa. Se puder voltar, esses teus ensinamentos nos gratificam muito. Eu queria que você desse um telefone de contato, ou um endereço pela internet. Olha só, eu estou no Facebook. É Eliane Rogério de Araújo. Eu também tenho uma página, está na internet, chamando Renovando a Autoestima. E o meu telefone, que tem o WhatsApp, que é de contato, é do meu consultório. Vocês podem mandar alguma mensagem. O que eu puder ajudar, vai ser o maior prazer. É 980-60-8926. 21, que é Rio de Janeiro. Mais uma vez? Telefone. 980-60-8926. Obrigado, Eliane, por sua participação no programa. Você volte sempre com novidades para nós, porque nós estamos precisando sempre. Eu, eles, toda a equipe aqui, nós sempre temos uma falência de alguma coisa, uma perda de alguma coisa. Obrigado, você gente carioca. É isso aí. Eu agradeço a vocês. Muito obrigada. Fernando Respa, o Gente Carioca. Esse é meu bem.